Arriba povo cigano! Um acampamento, os cigandos vêm aí, eles vendem muito longe pra acampar sua tribo aqui, e a caravana vem pelo mundo afora, e a caravana vem pelo mundo afora, e a caravana vem pelo mundo afora. Vladimir, Cicana, Carmen, já chegaram por aqui, quanta luz, quanta energia, faz a tenda reluzir. Vladimir, Cicana, Carmen, já chegaram por aqui, quanta luz, quanta energia, faz a tenda reluzir. E a caravana vem pelo mundo afora, e a caravana vem pelo mundo afora. E a caravana vem pelo mundo afora, e a caravana vem pelo mundo afora. Arruma acampamento, os cigandos vêm aí, eles vendem muito longe pra acampar sua tribo aqui. Arruma acampamento, os cigandos vêm aí, eles vendem muito longe pra acampar sua tribo aqui. E a caravana vem pelo mundo afora, e a caravana vem pelo mundo afora. Vladimir, Cicana, Carmen, já chegaram por aqui, quanta luz, quanta energia, faz a tenda reluzir. E a caravana vem pelo mundo afora, e a caravana vem pelo mundo afora. Arruma acampamento, os doxa! 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 Cigana Cigana A lua iluminou o meu terreiro Ponte de ouro, já vou diminuir sua amada Fazer limpeço a carroça Ponte de ouro, já vou diminuir sua amada Com castanho nova e pandeiro O povo se ganhou, vem voltar que é peixeiro Com castanho nova e o violino O povo se ganhou, vem voltar o seu destino A lua iluminou o meu deseiro A lua iluminou o meu deseiro Pois dá licença pro cigano, que ele é peixeiro Mas ele vem com uma carroça Ponte de ouro, já vou diminuir sua amada Mas ele vem com uma carroça Ponte de ouro, já vou diminuir sua amada Com castanho nova e pandeiro O povo se ganhou, vem voltar que é peixeiro Sou castanho nova e o violino O povo se ganhou, vem voltar o seu destino Ouvi de longe suas castanholas O som de suas violas Seu povo a cantar Todos dançando em volta da fogueira E a lua feiticeira E a lua feiticeira Brilhando sem parar Povo cigano, vem trazer sua magia E a nossa gira, eles vêm abençoar Povo cigano, vem trazendo alegria E a fé que contagia Todos os filhos de Oxalá Ouvi de longe suas castanholas O som de suas violas O som de suas violas Seu povo a cantar Todos dançando em volta da fogueira E a lua feiticeira Brilhando sem parar Povo cigano, vem trazer sua magia E a nossa gira, eles vêm abençoar Povo cigano, vem trazendo alegria E a fé que contagia Todos os filhos de Oxalá Povo cigano, vem trazendo alegria E a fé que contagia Todos os filhos de Oxalá Saraval, povo cigano Ganhei uma barraca velha Foi cigana quem me deu O que eu tenho é da cigana O que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana O que é dela não é meu Ganhei uma barraca velha Foi cigana quem me deu O que eu tenho é da cigana O que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana O que é dela não é meu Ganhei uma barraca velha Foi cigana quem me deu O que eu tenho é da cigana O que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana O que eu tenho é da cigana O que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana 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 É da cigana, o que é dela não é meu Ganhei uma barraca velha, foi cigana quem me deu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu Ganhei uma barraca velha, foi cigana quem me deu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu Ganhei uma barraca velha, foi cigana quem me deu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu Ganhei uma barraca velha, foi cigana quem me deu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu Traz um pandeiro pra tocar com a lua cheia, que é pra todos encantar Na mão esquerda ela traz um pandeiro pra tocar com a lua cheia, que é pra todos encantar Mas ela é da cigana, o que é dela não é meu Mas ela é da cigana, o que é dela não é meu Ori, 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 oh, linda cigana é a dona do amor Ori, 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 oh, linda cigana é a dona do amor Na mão esquerda ela traz um pandeiro pra tocar com a lua cheia, que é pra todos encantar Mas ela é da cigana, o que é dela não é meu Cigana linda do olhar feiticeiro Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro Cigana linda do olhar feiticeiro Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro A sua cor ela transmite o amor No seu perfume a alegria de viver Oh, cigana linda, oh, linda cigana, ciganinha do amor Oh, cigana linda, oh, linda cigana, ciganinha do amor Cigana linda do olhar feiticeiro Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro Cigana linda do amor Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feiticeiro O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro A sua cor ela transmite o amor O seu perfume a alegria de viver Oh, cigana linda, oh, linda cigana, ciganinha do amor Oh, cigana linda, oh, linda cigana, ciganinha do amor Salve a cigana da estrada Eu vim ao mundo, eu sou cigana Eu vim ao mundo, eu sou cigana Te dou caminho, te dou morada Eu sou a cigana, cigana da estrada Te dou caminho, te dou morada Eu sou a cigana, cigana da estrada Eu amo o sol, eu amo a lua A minha energia também é sua Eu amo o sol, eu amo a lua A minha energia também é sua Eu vim ao mundo, eu sou cigana Eu vim ao mundo, eu sou cigana Te dou caminho, te dou morada Eu sou a cigana, cigana da estrada Te dou caminho, te dou morada Eu sou a cigana, eu sou cigana da estrada Eu amo o sol, eu amo a lua Eu amo a lua, a minha energia também é sua Eu amo a lua, a minha energia também é sua Eu vim ao mundo, eu sou cigana Eu vim ao mundo, eu sou cigana Te dou caminho, te dou morada Eu sou a cigana, cigana da estrada Te dou caminho, te dou morada Eu sou a cigana, cigana da estrada Eu amo o sol, eu amo a lua Eu amo a lua, a minha energia também é sua Salve a cigana da estrada Uma cigana leu a minha mão Meu Deus, eu não sei quem é Uma cigana leu a minha mão Meu Deus, eu não sei quem é Uma cigana leu a minha mão Meu Deus, eu não sei quem é Uma cigana leu a minha mão Meu Deus, eu não sei quem é É sulamita, é, é sulamita, é É sulamita, uma cigana de fé É sulamita, é, é sulamita, é É sulamita, uma cigana de fé É sulamita, é, é sulamita, é É sulamita, uma cigana de fé É sulamita, é, é sulamita, é É sulamita, uma cigana de fé Cigano, filho do vento Me mostra seu encantamento Traz seu punhal, seu violino Com liberdade, com liberdade A grandes mistério E faz do céu, seu único teto Quem é esse rei Quem é esse rei justiceiro Quem é esse rei justiceiro É Vladimir É Vladimir, esse grande guerreiro É Vladimir, esse grande guerreiro Quem é esse rei justiceiro Quem é esse rei justiceiro É Vladimir, esse grande guerreiro Arriba povo cigano Arriba povo cigano Salve todo cigano, salve cigano Vladimir O É Vladimir É Vladimir Música Música Eu vi a mais linda natureza Exalando da floresta No perfume do jasmin Não sei Onde é seu campamento Só se escuta seu lamento Sua tristeza não tem fim Ele chega dançando de lado Todo o povo vai cantando Na festa começa assim Hoje tem violino Estão tocando Deus chegava me saudando O cigano Vladimir Eu vi a mais linda natureza Exalando da floresta No perfume do jasmin No perfume do jasmin Estão tocando Deus chegava me saudando O cigano Vladimir Ele chega dançando de lado Todo o povo vai cantando Na festa começa assim Hoje tem violino Estão tocando Deus chegava me saudando O cigano Vladimir Arriba povo cigano Salve cigano A roda dos ventos Quem puder sentir Quem puder sentir a brisa leve Nesta cigana quando chegar Quem puder sentir a brisa leve Nesta cigana quando chegar Olho pro céu e vejo a revoada E lindos pássaros do campo a cantar E foi assim que surgiu esta cigana E foi assim que surgiu esta cigana Chaminhando contra os ventos Pra seus filhos encontrar E foi assim que surgiu esta cigana dirigindo esta cigana Caminhando contra os ventos Pra seus filhos encontrar Mas ela é Rosa dos ventos, linda cigana, mensageira de parê, oi, bela, oiá Mas ela é, Rosa dos ventos, linda cigana, mensageira de parê, oi, bela, oiá Quem puder sentir a brisa leve, nesta cigana quando chegar Olha pro céu e vejo a revoada, tem lindos pássaros no campo a cantar Olha pro céu e vejo a revoada, tem lindos pássaros no campo a cantar E foi assim que surgiu esta cigana, caminhando contra os ventos pra seus filhos encontrar E foi assim que surgiu esta cigana, caminhando contra os ventos pra seus filhos encontrar Mas ela é, Rosa dos ventos, linda cigana, mensageira de parê, oi, bela, oi, oi,á Mas ela é, Rosa dos ventos, linda cigana, mensageira de parê, oi, bela, oi,á Mas ela é, Rosa dos ventos, linda cigana, mensageira de parê, oi, bela, oi,á Arriba povo cigana De longe eu vim, aí eu cruzei sete pedreiras Eu passei por cachoeiras, aonde mora e eu Lá nas campinas, onde a lua é prateada Eu sou cigana, não tô morada Eu sou cigara, eu sou mais eu Com minha melhora, eu sou mais eu Eu sou cigara, eu sou mais eu Com minha melhora, eu sou mais eu Eu sou cigara, eu sou mais eu De longe eu vim Mas eu cruzei sete pedreiras Eu passei muitas chuveiras Aonde mora eu Lá nas campinas Onde a lua é prateada Eu sou cigara, eu sou mais eu Eu sou cigara, eu sou mais eu Com minha melhora, eu sou mais eu Eu sou cigara, eu sou mais eu Com minha melhora, eu sou mais eu Eu sou cigara, eu sou mais eu Salve, bom cigano! Uma noite linda Uma noite estrelada Sete pontos de estrela Parcavam a encruzilhada Uma noite linda Numa noite estrelada Sete pontos de estrela Parcavam a encruzilhada Sete passos à esquerda Um acampamento Uma dama cigana Chamava o movimento Com seu leque de carca Ao lado da fogueira Ela deu a minha mão Revalor Na minha vida inteira O seu nome eu perguntei E ela me respondeu E ela me respondeu O meu nome eu te dou Sou esmeralda A cigana do amor Uma noite linda Uma noite estrelada Sete pontos de estrela Parcavam a encruzilhada Sete passos à esquerda Um acampamento Uma dama cigana Chamava o movimento Com seu leque de carca Ao lado da fogueira Ela deu a minha mão E falou Na minha vida inteira O seu nome eu perguntei E ela me respondeu O meu nome eu te dou Sou esmeralda A cigana do amor O meu nome eu te dou Sou esmeralda A cigana do amor O meu nome eu te dou Como cigano O meu nome eu te dou 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 Salve 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 Amém. 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 Alguém vai deixá-la, mas dentro do seu coração Você sempre vai amá-la Não chore, não chore, não chore por ninguém Pois aqui dentro do peito, um dia eu amei alguém Não chore, não chore, não chore por ninguém Pois aqui dentro do peito, um dia eu amei alguém Eu sei que é triste, mas você tem que aguentar Se não é sua vida, como vai ficar? Hoje ela lhe deixou, amanhã alguém vai deixá-la Mas dentro do seu coração, você sempre vai amá-la Porque tu é cigano, é dono da estrada É filho da lua e da noite estrelada Porque tu é cigano, é dono da estrada É filho da lua e da noite estrelada Não chore, não chore, não chore por ninguém Pois aqui dentro do peito, um dia eu amei alguém Eu sei que é triste, mas você tem que aguentar Se não é sua vida, como vai ficar? Hoje ela lhe deixou, amanhã alguém vai deixá-la Mas dentro do seu coração, você sempre vai amá-la Porque tu é cigano, é dono da estrada É filho da lua e da noite estrelada Porque tu é cigano, é dono da estrada É filho da lua e da noite estrelada É filho da lua e da noite estrelada É filho da lua e da noite estrelada Quanto mais a cigana dança, o cigano incendeia Vai lhe deixou, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore É filho da lua e da noite estrelada Para lhe deixou, não chore, não chore, não chore Música 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 Você é a Sara, Sara Cigana